Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Como a CBF prepara os árbitros para as decisões da Copa do Brasil, a ESPN e a Comissão de Arbitragem da CBF determinará a concentração de árbitros para as quartas de final da Copa do Brasil a partir deste domingo. A apresentação do grupo selecionado está marcada para a tarde deste domingo. Além de todo o conteúdo da ESPN, o Combo dá acesso ao melhor entretenimento das celebridades e das franquias mais populares da Disney. O trabalho de campo será realizado no Rio de Janeiro com a presença de atletas para simular situações reais de jogo. Simultaneamente, os árbitros assistentes de vídeo trabalharão no Centro Brasileiro de Competência em Arbitragem. No campo de concentração, os árbitros receberão alimentação, preparo físico, tático e mental, além de massagem e descanso para os jogos. 21 horas.